Olá, amigos! Hoje nós vamos ver essas seis frases que temos aqui em Guarani, seis frases novas e, acreditem, são muito usuais em Guarani. E a primeira frase que eu trouxe aqui é esta frase que está escrita aqui, ama-en-re-se, ama-en-re-se, o que seria a tradução de ama-en-re-se? Seria eu olho para ele, para ela ou para ele, neste sentido. Neste caso, vou deixar apenas olho para ele ou para ela, e seria exatamente olho para ele ou para ela. E ainda teremos uma outra tradução que seria olho nele ou pode ser também nela. Neste caso, serve para os dois, como em Guarani o pronome é neutro. Então, assim, a gente não tem nele ou nela, sempre vai ser neutro os pronomes. Então, aqui deu para compreender que, ma-en, vamos interpretar esta frase. Então, ama-en-re-se, ma-en-é-olhar. Guardem isto, ma-en-olhar. Ma-en-olhar. A é da primeira pessoa, então ama-en quer dizer eu olho ou apenas olho. E aí, rece quer dizer nele, nela ou a ele, a ela. Seria usado para essas duas formas de interpretação. Vai depender muito do contexto em que estamos montando a nossa frase ou fazendo o nosso diálogo. Então, ama-en-re-se. Ama-en-re-se, olho para ele ou para ela, ou olho nele ou nela. Ou pode ser também olho, eu olho para ela ou para ele, olho nele ou nela. Por exemplo, se alguém fala assim, você está vendo aquela casa? Sim, estou vendo. Pode ser também vendo ou estou olhando para ela. Neste caso, seria sim, estou olhando para aquela casa. Então, ama-en-re-se seria estou olhando para qualquer coisa que você queira dizer que está olhando. Agora, vamos para a segunda frase que fala opukavu-xêve. Qual que seria a tradução de opukavu-xêve? Opukavu-xêve seria sorriu para mim. Sorriu para mim. Ou ele sorriu para mim. Por que ele? Eu não coloquei o ele aqui, mas seria ele sorriu para mim ou apenas sorriu para mim. Porque estamos se referindo a um terceiro. E aqui vamos compreender a tradução desta frase opukavu-xêve. Puká, se vocês quiserem anotar, puká é rir, dar risada, rir. Pukavu é sorrir. Esse pukavu seria meio riso, tipo me deu um riso leve. Um leve riso, que seria, neste caso, um sorriso. Então, pukavu é sorriso e puká é rir. E aqui temos a palavra o, que é da terceira pessoa. Então, opukavu quer dizer sorriu ou ele sorriu. Pode ser sorriu, neste caso, opukavu sorriu. E xêve quer dizer para mim. Xêve, para mim. Então, vimos aqui a compreensão da tradução de opukavu-xêve. Opukavu-xêve quer dizer sorriu para mim. Lembrem sempre da letra ã. A letra ã tem que estar sempre esta pronúncia ã, ã com a garganta, para poder ter um bom aprendizado. Você já viu essas duas frases e você está aqui assistindo. E se por acaso ainda não se inscreveu no canal, aproveite, deixe a sua inscrição. Então, deixe o seu comentário também, o que você está achando deste tipo de aula, se te ajuda a satisfazer a sua curiosidade sobre a língua Guarani, a aprender algo mais sobre a língua Guarani. Sempre vamos ter frases como essas postando aqui no canal. Então, se você está gostando, está curtindo, só se você estiver gostando da aula, aí você deixa o seu joinha, o seu like aqui no vídeo. Agora, vamos ver a terceira frase que fala A-G-P-A-P, A-G-P-A-P, A-G-P-A-P. A-G-P-A-P quer dizer estou preocupado, estou preocupado, estou com preocupação, preocupado. Então, A-G-P-A-P-A-P seria isto. E vamos interpretar. P-A-P é preocupação. P-A-P é preocupação. De P-A-P... Aqui tem um A a mais, vou tirar esse A assim. A-G-P-A-P. Agora está correto, esse A que estava antes não estava certo. Então, assim, seria desta forma a pronúncia. A-G-P-A-P. Então, vamos lá novamente. P-A-P é preocupação. De P-A-P é o ato da preocupação. Então, o ato da preocupação seria o preocupar-se. Então, de seria como se fosse preocupação, ato. Seria, neste caso, a tradução se fosse ver no sentido literal. Mas aqui, então, seria de P-A-P, preocupar-se. E a letra A vem da primeira pessoa para conjugar. Então, estou preocupado. Este A representaria o estou. E de P-A-P também pode ser preocupado, neste caso. Então, preocupar-se, preocupado. Ele está preocupado. Por exemplo, se eu fosse falar, eu trocaria apenas a letra A pela letra O. Então, seria o de P-A-P, está preocupado. Ele está preocupado. Muito bem. Vimos aqui, então, que P-A-P é preocupação. De P-A-P preocupar-se. Então, quando eu falo de P-A-P, estou preocupado. Vimos essas três frases aqui, essas três primeiras frases, onde aprendemos A-M-A-M-H-E-S-E, na primeira parte aqui. A-M-A-M-H-E-S-E, que quer dizer, olho para ele ou para ela, olho nele ou nela. A-M-A-M-H-E-S-E. A-M-A-M-H-E-S-E. E aí, vimos a segunda frase que fala, O-P-U-K-A-V-S-E-V-E. O-P-U-K-A-V-S-E-V-E. Sorriu para mim. Sorriu para mim. E a terceira, A-D-E-P-A-P. A-D-E-P-A-P. Estou preocupado. Agora, vamos ver essa frase que está um pouquinho mais longa, só que ela é bem fácil de compreender. Aqui fala, então, A-N-E-M-B-E-N-Y-A-M-D-J-A-R-A-P-H-S-E. 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 E quer dizer, eu oro a Deus por ele. Ou por ela. Vou colocar somente o A aqui. Eu oro a Deus por ele ou por ela. Ou oro a Deus por ele ou por ela. Podemos também suprimir a palavra eu aqui da frente. Neste caso, A-N-E-M-B-E-N-Y-A-R-A-P-H-S-E. E vamos interpretar também esta tradução. Se vocês estão aí anotando, anotem. N-E-M-B-E-N-E-M-B-E-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A. Tanto serve para as duas coisas. N-E-M-B-E-N-E-M-B-E-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A. na tradução literal seria ensinar-se, mas neste caso a tradução que corresponde a Nimbo-e é orar ou rezar, e quando eu falo a Nimbo-e estou conjugando na primeira pessoa, então eu falo eu oro, se eu falo simplesmente a Nimbo-e, oro ou eu oro ou rezo ou eu rezo, e aí Nhande-Jara acho que muitos sabem que quer dizer Deus nosso Senhor ou nosso dono na palavra literal, mas neste caso seria nosso Senhor ou os cristãos se referem para Nhande-Jara como Deus porque o Deus na língua Guarani é Tupã, mas neste caso é de uma mitologia mas usamos também a palavra Tupã, mas para a tradução mais correta seria Nhande-Jara que os cristãos usam nós cristãos usamos, e Nhande-Jara P quer dizer a Deus e recê é por ele, como vimos aqui, ele e ela então recê seria por ele compreendido, então esta parte a Nimbo-e, Nhande-Jara P, recê quer dizer eu oro a Deus por ele ou por ela e para finalizar aqui nós temos duas apenas duas palavrinhas finais que uma chama-se Pai e a outra Moriahu então nós vamos ver essas duas palavras finais e a gente vai compreender o que é isso e estou muito feliz por estar compartilhando mais esta aula com vocês estou feliz de verdade mesmo porque as aulas estão dando uma boa produção para nós assim uma boa produção no sentido de que vocês estão cada vez mais engajando e se interessando mais pela língua Guarani isso para mim é muito importante e agora vamos ver aqui então Pai, o que é Pai? alguém sabe o que é Pai? Pai seria padre, a figura do padre, do sacerdote então Pai seria um sacerdote pode-se usar também para pastor mas neste caso como na época foram traduzidos pelos pelos católicos, pelos jesuítas então eles usaram Pai como padre, sacerdote Pai na verdade é uma figura de um líder religioso da cultura Guarani e que neste caso como é um líder religioso Pai se refere a um líder religioso mas nós usamos para padre ou sacerdote pode-se usar também para pastor essas coisas, mas eu acredito presbítero, pastor mas eu acredito que o nome que é mais comum a ser chamado em Guarani seria padre e sacerdote até porque o mundo evangélico surgiu depois bem depois, então por isso que na verdade não teve um nome assim não é que surgiu depois é que chegou bem depois até os Guarani eles podem até ter outro nome, a gente pode fazer uma tradução de outro nome mas aqui não confundir Pai que quer dizer padre essa seria uma referência a eles porque Pai na língua Guarani seria o líder religioso do Guarani do povo Guarani acho que deu para compreender e para finalizar uma palavra que foge do contexto que estamos estudando que é Boriahu alguém sabe o que quer dizer Boriahu 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 quer dizer pobre isso mesmo, anotem aí pobre no caso já está anotado aqui então se eu quiser falar eu sou pobre falaria Shemboriahu eu sou pobre usaria a palavra Shem se eu for falar que alguém é pobre ele ou ela é pobre falaria Ha-e Imboriahu teria que usar a letra I mas isso nós vamos deixar para fazer numa próxima aula porque essa aula já se estendeu bastante vamos repassar tudo novamente para você que ficou até aqui parabéns por mais esse aprendizado acredito que você tenha aprendido bem porque eu explico bem e me esforço o máximo para passar todos os meus conhecimentos que eu tenho para vocês então aqui a primeira frase a segunda frase a terceira frase só dando aqui uma explicação abaixo estão as traduções então a primeira tradução da primeira frase são essa da segunda frase essa e a terceira essa e assim sucessivamente agora a terceira frase a quarta frase é mais longa e ela soaria desta maneira a njembo e nhan de jarapê recê a njembo e nhan de jarapê recê que seria para quem está muito acostumado com português vocês podem falar nhan de jarapê e aqui também a njembo e e seria como se fosse o n h do português essa palavra nhe exatamente assim então você poderia falar desta maneira ainda a njembo e recê nhan de jarapê só que neste caso não estaria correto porque a gente está tirando a originalidade da língua guarani então procurem aprender a falar nhe 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 mais uma vez a leitura a njembo e nhan de jarapê recê e a penúltima palavra que é a quinta fala sobre pa-i 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 é padre ou sacerdote um líder religioso guarani e por fim mboriahu 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 é pobre essa foi a nossa aula de hoje espero que vocês tenham gostado que contribua para os conhecimentos de vocês que cada dia mais vocês possam ter mais conhecimento sobre a língua guarani possam aprender mais e mais fico muito feliz de estar sempre compartilhando conhecimentos logo logo estarei fazendo mais aulas sobre essas porém em espanhol também para ir sempre tendo para as duas versões a pé e xa lo mitá a me a me llevo a agora e agora a ap e a bot e o o de vídeo, rádio, é chá, pb